Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1704 de hoje. Quarta-feira, 24 de agosto de 2011, vamos às manchetes. Aposentado, como garantir a revisão pelo teto? Duelo hoje é em Copacabana, você vai saber a respeito da prévia do UFC Rio. Detran Barra e Vistoria, até carros da Polícia Civil. Na sessão ataque, fogão vence e avança na sul americano. Essas outras notícias de Capitão de Lula, você vai saber de um copo, uma notícia de site de fofos. Hoje tem seu coringa, da promoção Playmobil do seu jornal dia. E mais, hoje tem seu coringa, da promoção Rio Direto, chamada imitada de Rio Direto para Rio Direto. Promoção Playmobil. Hoje tem nova cartela na página 44 de encheio. Você ainda pode começar. Juntando 36, pagando 12 reais, você receberá um boneco Playmobil. Não tem perda. Cláudio Ferreira já tem 3.500 Playmobils. Foi uma da promoção. Detalhes na página 36 aqui. Jornal André Amorim, essa é a palavra. Estas outras notícias de Cine Saber One Mais, no Jornal André Amorim, já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 que o rea sul seu daio. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Mesa Científica na Metropolitana AN1090.com.br Mesa Científica na Metropolitana AN1090.com.br Na Rádio Tropical AN1090.com.br Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Mineiro sem nariz Certo dia o menino vai ao médico. Chegando lá o médico pergunta Pois não? O que o senhor deseja? O menino responde É que eu não estou muito bem. É que eu não estou soltando pum como antes. É que agora eu já não sinto mais cheiro. Meu pum tão fraquinho. Eu sinto que não estou bem. O médico responde É bom, então vamos lá. Você deita aí na maca de barriga para baixo. Que eu vou te examinar. Uma tem. Depois o médico fala Não, não. Está tudo certo. O menino responde Espera aí que está vindo um pum para o senhor. Vê aí, vai. O médico fala com a recepcionista Rápido, rápido. Prepara a saída de cirurgia urgente. Vai, vai, rápido. O menino assustado com o médico pergunta Doutor, doutor, é grave. Vou ter que operar? O doutor Sim, você tem que operar. É muito grave. O menino Sim, doutor, mas vou ter que operar o bumbum? E a resposta Não, não. O problema é com o seu nariz mesmo. Diz o doutor abanando E colocando a máscara As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Aposentado, como garantir a revisão pelo teto? Quem está fora da lista que corrige o benefício em até 39,35% Já pode entrar com recurso em qualquer dos 96 postos do INSS Confie o que fazer na página 19 do dia Duelo hoje é em Copacabana 10 mil pessoas são aguardadas hoje na praia de Copacabana Para assistir a prévia do UFC Rio a partir da uma da tarde Ontem os lutadores Júnior Cigano e Rodrigo Minotau O fizeram alegria da criançada no Morro do Cantagal Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Detran barra em vistoria até carros da Polícia Civil Em 5 delegacias da capital, 21 dos 39 veículos inspecionados foram reprovados Detalhes na página 14 do dia Na página 28, na sessão Mundo Rebeldes invadem o quartel-general do ditador da Líbia, Mamar Gaddafi Na página 16, na sessão Rio de Janeiro Mulher de traficante é presa no hospital do exército pouco antes de cirurgia plástica Nas páginas 26 e 27, na sessão Mundo Olha Jesus Cristo Homem aí, gente É, Jesus Cristo Homem Dizendo que a terra está com dois de parto A criação está com dois de parto Terremoto nos Estados Unidos Sacode prédios na capital e assusta Nova York Na página 6, na sessão Rio de Janeiro Doença misteriosa que infectou recrutos da marinha É gripe Na página 35, na sessão de AD Pai de meninos, Rick Martin, vem ao Brasil E diz que quer ter filhas Na página 14, Detran barra em vistoria Até carros da Polícia Civil Em cinco delegacias da capital, 21 dos 39 veículos inspecionados foram reprovados Nas páginas 40 e 41, na sessão Ataque Fogão vence e avança na sua americana Gol de Herreira Garante vitória de 1 a 0 do Ovineuro sobre o Galo E vale na próxima fase Como diria em uma das vinhetas do Rockball, né? He he ia É, é isso aí Jack Cury faz fotos insensuais em uma pedreira A mais nova assistente de palco do Pânico na TV mostrou toda a sua sensualidade A edição de setembro da revista Sexe traz na capa a mais nova assistente de palco do programa Pânico na TV da Rede TV Jack Cury O ensaio sensual do modelo foi realizado em uma pedreira no interior de São Paulo E as fotos ficaram por conta de Daniel Atangir A publicação também traz uma entrevista exclusiva com o modelo Onde fala de sua saída do programa Legendais da Record E de sua participação na oitava edição do Big Brother Brasil da Globo Fiquei chato lá dentro Mas não ia ganhar um milhão nunca pelo meu perfil Só ia ficar lá embarangando Foi bom sair cedo Foi mandado embora pelo Marcos Mion Mas nunca me falaram o porquê Disse Além de Jack Cury A revista trará uma reportagem especial com o rapper Emicida Que falará de racismo e violência policial A revista Sexe de Setembro já está nas bancas desde a última segunda-feira, dia 22 E agora uma outra notícia aqui Filha de Cher aparece barbada após virar homem Agora em corpo mais masculino e um pouco mais gordo Charles apareceu em evento seus primeiros pelos faciais Após dois anos do processo de mudança de sexo Charles Bono, filha da cantora Cher Parece ter finalizado esse longo e delicado caminho Pois em fotos publicadas pelo jornal Daily Mail Ela foi vista já com pelos faciais e um corpo muito mais robusto Charles de 42 anos é filho de Cher e de seu falecido marido Sonny Bono Ela é uma sua mulher, mas nos últimos anos tem se convertido pouco a pouco em homem Já que nunca aceitou sua identidade sexual Essa experiência de mudança de sexo está registrada no documentário B. Charles Transmitido nos Estados Unidos e nominado a três prêmios Emmy Charles também publicou um livro sobre sua transição A história de Como Cheguei a Ser Homem Publicada em maio passado E é uma cônica que narra sua viagem de sexo feminino ao masculino Charles vive na Califórnia com sua namorada Jenny Elas estão juntas há seis anos E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim Roberto Leal, estando com o chá de cogumelo, vira hit na web O cantor grita, quebra o violão e chora adiante da imagem de Nossa Senhora de Fátima Um vídeo no qual Roberto Leal surta após tomar chá de cogumelo em um reality show de uma TV de Portugal É um grande sucesso na internet Mas trata-se de uma brincadeira do show de humor Capitaneado pelo comediante Bruno Aleixo, já conhecido Por alguns internautas brasileiros Nas imagens com mais de 350 livros visualizados no YouTube O cantor português está com outra colega de confinamento na cozinha Então, no terceiro, Bruno Nogueira Chega dizendo que tem cogumelo alucinógeno Estava fazendo chá atrás da Holanda Para tranquilizar e dormir melhor Posso confiar? Então faz um chá Desalberto antes de tomar Logo em seguida, o cantor já rebita e bate o pé Começa a tocar violão completamente desafinado E ainda quebra o instrumento em várias pedacias Em outro momento, ele aparece quebrando o quarto Destruindo um travesseiro de penas Sem conter o turbilhão de emoções O cantor se ajoelhou diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima E chato uma criança Oberto que já está com 59 anos Ainda avança extremisticamente E pintei o cabelo ao mesmo tempo O vídeo faz parte do Fausto Realty Chamado O Último a Sair Exibido pela energia portuguesa RPP O cantor aproveitou a oportunidade Para tentar mudar sua imagem em seu país de origem Já que por lá é dito como Não sendo nem português E nem tabuleiro Sendo motivo de piadas Muito bem Muito obrigado pelo acompanho da audiência O jornal André Mourinho Fica por aqui Esquerda esse conceito Fui Fui A CIDADE NO BRASIL